Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí, mais um jogo pra vocês, esse jogo já foi apresentar no canal a demonstração dele e agora eu recebi o acesso antecipado, Shop Simulator, só dá um pulinho lá na Steam lá que vocês vão encontrar, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do primeiro vídeo onde eu estou apresentando o jogo pra quem não assistiu, ok? Eu vou dar continuidade que o meu save continuou aqui, então ele tá pedindo ali ó, desbloqueia licença de estagiários na prateleira. Eu vou mostrar pra vocês o que tanto chegou aqui ó, foi liberado bastante coisa ó, agora a gente tem que começar pra liberar, jogar pra começar a liberar mais itens, né? Então, isso aqui já tinha, loja, aqui já tinha, notícias, é o que a gente vai aumentar o valor, né? Que parece ali. Expandir ó, tem como a gente expandir aqui a mercearia, a loja de conveniência, entrada grande e o supermercado, isso chegou, tá? É, funcionário, chegou funcionário, pra caixa ó, por enquanto só caixa ó, caixa, caixa e licença, né? Prateleira reta, estagiário, jardineiro e o certificado aqui ó, que tem que fazer tudo isso aqui ó, televisão a gente já tem, marca a gente já tem, flora a gente tem, artemísia já tem. Agora tem que pegar uma outra planta ó, e o mínimo de artigo aqui ó, PN vendido, essas coisas, pra desbloquear. Então, vamos dar uma continuidade bem bacana, desbloqueie a licença estagiário nas prateleiras, então a gente tem que vir aqui ó, estagiário nas prateleiras. O que que a gente precisa? Vender 16 pera, 16 maçã vermelha e 16 pera, certo? Então, eu vou vir aqui na loja, eu acho que a gente não tem pera lá né, frutas ó, eu tô com 45, então vou comprar mais uma caixinha dessa aqui, e mais uma caixinha de pera, beleza. Vamos colocar lá, que produto na prateleira a gente tem? Não tem grande coisa, mas tem ali ó, tá faltando esse aqui também né, deixa eu comprar ali já, porque chega na hora cara, o legal desse jogo que você compra, chega na hora, não precisa ficar esperando. Então, isso aqui ó, 15, comprar, beleza, vamos trazer tudo aqui pra cá, ó, chega aqui pra quem não sabe, o lixo ali né, então vamos colocar lá, a geleia, aqui ó, geleia, colocado, agora a gente coloca a perinha lá né, ó, uma caixinha de pera ó, acho que já tá lotado lá hein, eu vou deixar ali no canto, eu vou deixar aqui no canto galera ó, vou deixar a pera aqui ó. Acho que, aqui por enquanto não tem ladão cara, então a gente pode deixar ali né, vamos colocar a maçãzinha aqui ó, eu acho que já dá pra mim vender, já dá, eu acho que se eu abrir a loja agora, já dá já hein, ó, abrir, tá aberto, esse aqui a gente colocou na apresentação do jogo né, então é só atender os clientes, a gente vai contratar um caixa ó, só pra você ver que bacana. Eita nóis hein, vambora clientado, chega mais, bora, olha lá tia, vai pega a pera, pera, pera e maçã, vai, vai, ó os dois tão pegando pera e maçã, aí sim hein, vem tio, vai, vai de uma prateleira e volta na outra, vai um andante mesmo hein, pronto. Ô louco tio, vai jogar assim mesmo? Na cara, na cara de pau? Cartão, seis e cinco, seis e cinco, obrigado. A tia reclamou de um preço ali cara, quatro e vinte. O que que ele reclamou? Maçã. Demorou tudo isso pra pegar a maçã ali. Quanto que eu tenho que voltar? Tô louco, seis, cinco, seis e noventa. Eu não sei onde tá meu dinheiro. Ah, tá ali ó, noventa e três. Obrigado. Ó a tiazinha em cabelo branco, ó. Só na compra hein. Ó, já peço pra vocês deixarem aí no comentário o que que vocês acharam, vamos colocar uma ideia aí bem bacana. Agradeço demais se deixar o like marotão aí e hypar o vídeo, né? E assistir o vídeo até o final. Desde já, já vou agradecendo. Valeu? Bora nessa. Vem tio. Vem com o tio. Cartãozinho. Seis e dez, obrigado. A tia aí mais produtos. Maçã, dinheiro, setenta e oito. Obrigado, tia. O outro fica parado lá, mano. Ó, tá contentinho, hein? O que que cê tá querendo aí, tio? Quer que eu ajude isso aí? Ó, maçã, pera, pão. Quantos? Cinco e vinte e sete. Obrigado. Nova encomenda. Ó, apareceu agora, ó. Os clientes podem pedir os seus artigos remotamente via clique e collect. Paga uma taxa por esse serviço. Aceitar um novo pedido no computador. Memorize os itens e encomenda. Recolha os artigos da prateleira de sua loja. Leva a caixa até o ponto clique para entregar. Continuar. Ai, meu Deus. Eu tenho que guardar na memória. Eu sou ruim de memória, mano. 4, 4, 50, 65 e 8. Eu sou ruim de memória, cara. Aí você tá judiando em mim, fi. Ô, jogo. Não faz isso, não. Eu sou velho. 6 e 10. Aqui, maçã. 5 e 32. Cara, eu não vou ter produto pra colocar aqui, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Clique e collect. Aqui, ó. Eu tenho que guardar os produtos, tá? Um pão de forma e duas peras. Aceitar. Um pão de forma e duas peras. Como é que eu pego aqui agora? Um pão de forma. Ué, eu aceitei. A caixa tá aqui, ó. Um pão de forma e duas peras. Um, duas peras e um pão de forma. Aí, beleza. Aonde que eu levo? O dia terminou. Aê! Da hora, hein, mano? Aí sim, hein? Ganhei um dinheirinho ali, ó. 1,85. E tem taxa de entrega, né? Aí... Aí sim, hein? Um quanto? 15. Obrigado, tia. Dinheiro. 50 centavos. Obrigado. Deixa eu colocar as peras ali, ó. Maçã. Vai, vai, vai tudo. Vai tudo. Foi. Beleza. Pera. Pera não vai tudo. Vai sobrar um pouquinho de pera ainda. Beleza. Vamos jogar essa caixa fora. Cara, compensa vender online, mano. O ruim é que a gente tem guardado a memória, né? Ó, terminou o dia. Vamos nos reunir aqui, ó. Pra fechar o dia, né? Aí sai. E aperta X. Aí, beleza. Ó, despesa. Artigo muito caro, ó. Eles reclamaram. Pega nada. Começou o novo dia. Eu tô com 81. O preço do mercado de pão de forma voltou a normal. Tem que arrumar lá. O preço do mercado da maçã vermelha aumentou. Então, o pão voltou a normal. Tem que arrumar o pão aqui, ó. Senão eles reclamam, né? 1,29. Vamos colocar 1,50. Não pode aumentar muito o valor, tá, galera? E o preço da maçã voltou a normal. Aumentou, quer dizer, né? 1,47. Vamos colocar 1,80. Aí, beleza. Agora, deixa eu ver quanto que falta ali pra gente subir ali. Pra liberar a licença aqui, né? Aqui, ó. Estagiário. Falta 5 maçãs e 7 peras. 5 maçãs e 7 peras. Como eu tô com dinheiro lá, eu vou fazer mais uma compra aqui, ó. Desse aqui. Comprar. Comprar. E comprar. E vamos pedir fruta. Fruta? É... Não, fruta eu não vou pedir, não. Só vou pedir aquilo ali mesmo, tá? Sobrou 49. Então, eu vou pedir mais. 49. Vou pedir mais uma geleia. Mais um pene. Estamos com 25. E mais um pão. Vou pedir dois de cada. Aí, beleza. Vamos pegar e vamos repor antes de abrir a loja. Ó. Pão de forma. 3 espaço. Tem mais? Tem. Um. Um desse aqui eu acho que dá pra repor os 3. Não. Ficou faltando. Mas depois eu coloco. Não vou usar mais não ali. Isso aqui é o macarrão. Olha lá. Macarrão. Já coloco aqui. Tem mais um ali, ó. Então, eu vou deixar aqui. Ah, eu deveria ter deixado outro ali também, né? Geleia. Aí, ó. Geleia completa. E o resto é tudo estoque, né? Pão de forma. Eu vou deixar lá perto, tá? Já era pra mim ter feito isso, né? Deixar pertinho. Eu quero ver quando a gente aumentar isso aqui, como é que vai ficar, mano. Porque você viu? Tem como aumentar a frente da loja. A mercearia, ele aumenta por setor, né? E a geleia, ó. Vamos colocar a geleia ali. E vamos abrir a loja já? Aqui, ó. Já era. Aí, ó. Beleza. Show de bola. Pera não vai ali? Deixa eu ver. Não, já colocamos. Ok. Agora, vamos ver se vai vir pedido online pra gente ganhar mais dinheiro, né? Ó. Veja a fatura KL2 no computador. Tá. Pera aí. Chegou a fatura pra ele me pagar, mano. Eita. 6,50. Deixa eu ver a fatura aqui no computador. Fatura. Ó. Vamos promover propriedade LDA. Está gentilmente pedindo-lhe para pagar a renda. Área base de 5. Ah. É o aluguel do supermercado, velho. Que da hora, mano. Ó. Todo mundo tá achando cara maçã? Não vai comprar maçã? Não compre, pô. Nova encomenda. Vamos ver ali. Clique. O que que ele quer? Um pão de forma e uma geleia. Aceitar. Um pão de forma e uma geleia. Calma aí, tio. Já vai. Um pão de forma e uma geleia. Eu quero ver a hora que chegar bastante, hein? Um pão de forma. Uma geleia. Aí, beleza. Coloca aqui. Ó. Ganhei bastante dinheiro, cara. Olha a galera aqui na frente, mano. Que que é isso? Dinheiro. 6, 5, 6 e 20. Obrigado, tio. Aqui. Cartão. 4 e 20. Geleia. Cartão. 2 e 25. Obrigado. Ah. A pessoa que reclama ali é porque não tem dinheiro, hein? Geleia. Aqui. Já pegaram um aqui, né? Joga pra cá. Geleia. Já tira aqui, já coloca mais aqui, ó. Já deixa a prateleira tudo cheia. Se você chegar pedindo online, a gente tem, né? Joga. Pene. Aqui e aqui. Deixa aqui. Esse aqui, que que é? Pão de forma. E aí, tio? Leva aí, tá? Fresquinho o pão de forma. Acabou de chegar. Deixa aqui. O que que tá pedindo aqui? Caixa. Bora. Cartãozinho. 6 pila. Não chegou nada. Ah, chegou um clique lá, ó. Ah, tio. Aqui. Cartão. 4 e 50. Vai, tio. Ah, maçã. A pera rola pra tu quanto é lugar, né? 6 e 65. Deixa eu ver. Chegou um clique lá, ó. Vamos ver o que que é. Aqui. 1 pão de forma. Aceitar. 1 pão de forma. A caixa devia ficar mais perto, né? 1 pão de forma. Deixa eu pegar 1 pãozinho de forma aqui, tio. Aê. Tá caro, né? Tá caro, não compra. 1 geleia. 7 e 75. Obrigado. Abriu. Já desbloqueou uma licença lá. Cês viram, né? E o estilo tá tudo parado ali, marcando ali, ó. Cartão. Leia espila. Eu acho que a pera a gente já conseguiu vender tudo, hein? Cartão. 6 e 65. Eu acho que a gente... Ah lá, terminou o dia. Beleza. Vamos fechar tudo aqui, ó. Deixa eu levar essas caixas e jogar fora. Legal o que eles fizeram é que a gente joga a caixa fora e já ganhou dinheiro de reciclagem, ó. Tá vendo? Bacana, hein? Deixa eu ver se eu coloco essas coisas aqui, ó. Já joga a caixa fora também. Sobrou? Sobrou. Ainda sobrou. Macarrão. Aí, sobrou. Vamos fechar o dia lá. Vamos ver o que que rola. Clicou aqui. Beleza. X. Dia fechado. Tem uma licença lá, ó. O preço... Deixa eu arrumar esse preço primeiro. O preço do pane voltou normal. Que é o macarrão, né? E o preço do pão... Baixou. Então, o pane voltou normal. Preço do mercado, 2. Tá bom, né? 1,98, 2. E o pão voltou normal. 1,29. Não pode aumentar muito o valor porque eles reclamam. Vocês viram? Vou deixar 1,50 só pra vocês verem como ele reclama. Vamos colocar aqui, ó. É... Licença. Ah, tá aqui, ó. Prateleira reta, ó. Já dá pra comprar, ó. Desbloqueia uma prateleira reta para artigo padrão. Prateleiras reta clara. Prateleira reta escura. Requisito. Dá pra gente desbloquear, tá? Será que a gente gaza dinheiro aqui? Não fala de dinheiro, né? Ah, fala comprar. 19,90, ó. Não, não vou comprar, não. Eu sei que já tá desbloqueado. Eu quero ver esse aqui, ó. Falta... 4 maçã e 2 peras. 4 maçã e 2 peras. Então, dá pra gente abrir a loja e vender agora, ó. Vamos abrir aqui, ó. Já libera ali. Cara, muito legal esse jogo. Tem muito mais coisa pra fazer, cara. Não é julgando o Supermarket Simulator, não, tá? Mas pelo boom do Supermarket Simulator que deu, o desenvolvedor demorou muito pra ficar atualizando o jogo. Ele perdeu o hype do jogo, né? Então, outros jogos estão chegando no mercado e estão atualizando muito rápido, cara. Os caras mal colocam acesso antecipado e já começam a colocar mais coisas no jogo. A atualização é direta. O... 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 Supermercado... O Supermarket Simulator marcou nessa parte aí, cara. Era pra tá bombando até hoje, né? Ó, acho que a gente subiu de leve, hein? Se não me engano. É, subimos mesmo, ó. Nível da loja 8. Eu acho que desbloqueou mais coisas, tá? Enquanto isso que eles estão decidindo ali o que faz. Vamos ver aqui. Não, ainda não desbloqueou nada, não. Vai, tio. Cartãozinhos. 5 e 20. O tio vai ficar marcando ali? Ah! Ele achou muito caro ali, né? Deixa eu ver qual que é o valor que tá ali. Ó, 2 e 20, cara. Tem que... 1,40... Ah, é isso que eles estão falando, ó. 1,50. Tem que colocar bem próximo mesmo o valor, ó. 2 pila. Se não, eles não compram, galera. Aqui, ó. O pão. 1 e... 35. Aqui, 2. Geleia. 2,25. Agora não tem nada caro, não, hein? Não quer comprar, não compre. 5,75. Ó lá eles comprando a maçã agora, tá vendo, ó? Ó lá. Agora eles não ficam tão parados. Quando eles ficam parados na prateleira, porque eles estão pesquisando o valor do produto. Dinheiro. 25. Obrigado, tia. Aí, cartãozinho. 6,70. Beleza. Ó lá, o XP vai subindo mais rápido também, né? Aqui não é igual o Submercat, não. Que dá pra você colocar 1 real acima os produtos, tá? Tem que ser coisa de 5 centavos no máximo a mais. Pra eles não reclamarem. E a gente daí vai subir no nível da loja mais rápido. Ó lá, ó. Ele não vai demorar tanto ali, quer ver, ó? Ó lá. Viu só? Pegou, chegou e já era. Dinheirinho. Zero. Legal que quando aparece encomenda pra gente fazer online, fica um mouse do lado direito ali, ó. Do lado esquerdo, fica um mouse ali. Significa que chegou pedido online. 5,35. Obrigado, tio. Tá bem mais rápido agora, cê viu? Por causa do valor. Eles não ficam presos na prateleira. Ó lá, sai com sorrisinho no rosto. Não, Jão. Sai com sorrisinho na bunda. Olha lá, assim não, Jão. Não, não, não. Ó lá, ó. Duas encomendas chegou, ó. Rapaz. Deixa eu ver se eu consigo fazer encomendas, que isso aqui vale dinheiro. Clique. Não, Jão. Aqui, ó. Clique. Vamos ver isso aqui. Duas maçã e duas pera. Deixa eu pegar lá. Duas maçã e duas pera. Eu não vou clicar no outro, não. Senão eu vou ficar perdido. Duas maçã. Uma, duas, duas pera. Já entrego. Beleza. Deixa eu passar aqui do tio aqui, ó. A compra. E fechou a loja. 3,50. E o senhor, tio? Cartão. 3,35. Será que eu consigo fazer a encomenda com a loja fechada? Deixa eu ver. Aqui. Uma maçã. Dá pra fazer, cara. Uma maçã, ó. Corre, corre, corre. Aí, ó. Já era. Vamos colocar os produtos aqui na prateleira, ó. E compraram bastante agora, né? Aí, ó. Caixa vazia. Pão de forma. Acabou. Joga fora. E passa o dia. Beleza. Vamos passar o dia aqui. Senta. Senta. Levanta. X. Ó. Não deu nada ali. Continuar. Vamos ver o que que rola aqui agora. O preço da pera. Ah, é. Sempre tem que arrumar lá, né? O preço da pera voltou normal. E o preço do macarrão baixou mais 15. Preço da pera. Ó lá. 1 e 45. Macarrão. Voltou normal. 2. Tá. 1 e 35. Legal. Aqui já tá normal mesmo, né? 2 e 9. Ok. E a maçã. Tá certinho. Beleza. Vamos ver ali agora. O que que a gente conseguiu aqui? Licença. Ó. Aqui a gente não... Não compramos, né? Então, 120. Estagiário, ó. Aqui, ó. A gente já conseguiu. É 14, tá? Então, ele tá pedindo pra gente desbloquear ali. Vamos desbloquear. 14. Comprar. Beleza. Desbloqueei a licença estagiário. Já desbloqueamos. Pra ganhar recompensa, tá, galera? Então, agora eu vou fazer a compra aqui, ó. Chegou mais produto, ó. 1, 2. Place. Eu tenho que comprar armário agora, tá? Então, agora eu vou ser obrigado a chegar lá, ó. Aqui, ó. Prateleira. E desbloquear esse aqui, ó. Tá vendo? Vou desbloquear esse aqui, ó. Beleza. Esse aqui não. Já dá pra me desbloquear esse aqui, mas não. Então, vamos vir aqui em compra. É supermercado. Caixa registradora. Marca. Eu não sei onde que é o armário, mano. Pra comprar o armário. Aqui, aqui. Aqui o armário aqui, ó. Prateleira reta escura. É, prateleira reta clara. Eu vou comprar escura. Vou comprar mais uma. 79, mano. Não, vou deixar pra comprar depois, então. Deixa eu ver quanto espaço tem ali na prateleira, ó. Ah, dá. Eu vou... Eu compro as coisinhas primeiro e vou separando ali. Não vou colocar fileirinha. Vamos pegar aqui, ó. Um deste. Um deste. E um desse aqui, ó. Que chegou, né? Pão de forma. Bliss. Tá? Vamos pegar mais um macarrão, então. Um de cada. Uma geleia. Um desse aqui. Ah, esse aqui a gente já pegou, né? Eu vou pegar de novo? Eu vou gastar tudo em... Não. Tá bom desse jeito. Tá bom desse jeito. Agora vamos ver como é que eu coloco ali na prateleira. Geleia. Vamos encher a geleia ali só de um lado, só. Esperar acabar do outro, né? Vou colocar aqui, ó. Porque aqui fica cheio. Macarrão. Macarrão, vou colocar espaço de dois. Vou deixar liberar um espaço aqui, ó. O pão de forma. Esse aqui é o pão de forma Bliss. É esse aqui, ó. Vou deixar só esses dois mesmo. Deixa aqui. Agora chegou esse bolo aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Colocar espaço de dois. De dois em dois, né? Ó, acabou. E esse aqui é o suco. Eu acho que vou ter que ter geladeira. Não vou? Não. Vai aqui, ó. Legal. Eu vou colocar espaço de dois, ó. Vamos confirmar quantos produtos novos chegou, ó. Que eu tô meio perdido, mano. Então, a gente colocou dois produtos novos ali na prateleira. E quantos chegaram? Deixa eu ver. Aqui, ó. Um. Bolo. E pão. Ah, chegou só dois, ó. Legal. E o armário aqui, no caso, né? Legal. Então, é isso aí. Deixa eu comprar fruta. Vou comprar uma fruta de cada. Aí, beleza. Vamos estocar a fruta ali e abrir o supermercado. Aí, ó. Maçã. Oi. E o meu cachorro latindo. Vai vendo. Ó, levar uns petelecos. Maçã. E pera, né? Aqui. Beleza. Vamos abrir. Já era. Venha. Venha, 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 venha. Aberto. Ó lá. Desbloqueei a licença jardineiro. Amador. Eita. Já dá quase pra gente desbloquear, hein? Acredito eu. Eu não coloquei preço nos produtos, velho. Tá vendendo sem preço. Calma. Três e trinta e cinco. Não, não compra não, tio. Chocolate, não. Dois e trinta e cinco. Esqueci de colocar preço, mano. O cara levou um ali de graça, ó. Três e quinze. Só dessa vez que o senhor vai levar? Safado. Devei avisar que tava sem preço, né? Ô, tio, ó. Tá sem preço ali, hein? Dois e quarenta. Obrigado, tio. Falou? Preciso jogar a perda, sim? Sua loja atingiu nível nove. Aí sim, hein? Dois e noventa. Aqui. Sete e setenta e cinco. Obrigado. Cara. Desbloqueei o jardineiro. Deixa eu ver como é que é ali o jardineiro. Licença. Jardineiro. Ó, já dá pra desbloquear, ó. Ah, não. Falta artemísia. O que é artemísia? Tem que comprar vaso, mano. Tem que comprar um vaso e artemísia. Aí vai desbloquear o jardineiro. Cartão. Sete. Sete e cinco. Obrigado, tio. Dinheiro, né? O cartão. Cartão da onde? Você tá dormindo, rapaz? Sete e cinquenta. Beleza. Ó, o tio coxando o outro lá. Ó, tio. Se não pode, ó. Chegou nova encomenda. Vou deixar eles comprando, hein, ó. Eu quero ganhar dinheiro. Vem aqui. Ó, tem três, cara. Uma pera e uma maçã. Beleza. Vamos pegar ali. Uma pera e uma maçã. Deixa eles esperando ali. Eu sou ruim de memória. Tem que pegar um por um. Uma pera e uma maçã. Joga lá. Beleza. Deixa eles esperando. Duas peras. Vamos pegar ali. Duas peras. Beleza. E o último. Clique. Uma maçã e duas geleias. Uma maçã e duas geleias. E a fila aumentando ali, né? Uma maçã. E duas geleias. Já coloca aqui. Beleza. Agora, né? A gente atende aqui, ó. Paga aí, ô tio. Pete cinquenta. O cara tá brabo já aqui. Cada fila. Você viu? Eles ficam nervosinhos, cara. Que isso, tio? Não posso ficar nervoso, não. Tá nervoso? Vai pescar. Não posso ficar nervoso. Cinco e oitenta. Aí, ó. Obrigado. Pronto. Pra que ficar nervoso? Vamos colocar esse aqui. Só em dois lugares. Chegou mais um encomenda lá, ó. Chegou mais um encomenda lá. Tá vendo, ó. Eu vou pegar depois. Calma. Deixa eu só rebastecir aqui. Aí, beleza. Deixa eu ver. Passar o tio no caixa aqui, né? Ó. Dá pra fazer o pedido. Depois que a loja fechar, cara. Porque por enquanto... Eu acho que agora não tá tendo tempo o pedido. Entendeu? Então, ó. Fechou a loja. A gente pode vir aqui e fazer o pedido. Esperar pra fazer isso aqui tudo no final do dia. Dois pão de forma e duas geleia. Dois pão de forma e duas geleia. Aqui, ó. Dois pão de forma. Duas geleia. Entregou, ó. Aqui. Clique. Uma geleia. Um sumo de maçã. E um pão de forma. Uma geleia. Um sumo de maçã. E um pão de forma. Eu acho que é isso. Não mostra, né? Tem que guardar, velho. Aí, já era, ó. Agora, é o seguinte. A gente pode chegar aqui e passar o dia. Beleza. Continuar. Agora, pra gente desbloquear aquele jardineiro lá. A gente tem que vir em... Comprar. Planta. Ele quer isso aqui, ó. Então, eu tenho que comprar um vaso. E tenho que comprar esse aqui, ó. Beleza. Opa. Salvar o jogo, não. Agora, não. Vamos pegar aqui, ó. O vaso. Não, esse aqui é... Esse aqui é a planta. Esse aqui é o vaso. Aonde que eu posso colocar? Eu vou colocar aqui na entrada, galera, ó. Pra ficar bonitinho, né? Aqui, ó. Aqui. Já vai... Vai dar pra desbloquear daí, lá, ó. E a gente coloca esse aqui, aqui. Aí, beleza. Se eu vier aqui, galera, ó. Licença. Jardineiro, ó. Já dá pra mim desbloquear. Dezenove, ó. Vou desbloquear. Beleza. O que que ele pede agora? Ó. Deixa eu ver o que que ele vai pedir aqui. É... Deixa eu ver aqui no computador que é tanto notícias. Aqui, ó. É... O bolo subiu 42%. A... O macarrão desceu. E o pão de forma desceu. Bolo subiu, macarrão desceu. Tá. Vamos ver lá. Aqui. 1,35. O bolo subiu. Aqui, ó. 3. Rapaz. Agora ganhei dinheiro. 3,30. E o macarrão, 2. Beleza. O resto tá certo, ó. 2,25. Tem que guardar, mano. Na cabeça, senão... Não consegue fazer o esquema, hein. Vamos colocar mais maçã aqui, ó. Ó. Dá pra jogar a caixa fora. Maçã não. Pera, né? Manique. Tem que confundir pera com maçã. Aqui. Joga lá. O que ele tá pedindo ali agora? Desbloqueia licença certificado TSOAI. No seu computador. Deixa eu ver aqui. Compra. Ó. Chegou mais coisa, ó. Balança. Olha, mano. Preço de unidade. Uma balança com design retro. Rapaz, será que a gente vai... Será que a gente vai pesar? Ah, não. Ó. Canteiro. Vaso. E mais um tipo de planta aqui, ó. Será que a gente vai pesar frutas? Eu acho que não, hein. Acredito eu que não. Enfim. Será? Será? Não sei. Rapaz, eu tomei na... Ai, Jesus. Bom. Eu não quero estender muito o vídeo. É... Só lembrando vocês que o jogo vai ser liberado agora dia 25 de outubro. Eu não sei o dia que saiu esse vídeo aqui, tá? Pode ter saído dia 22, 21. Só sei que dia 25 esse jogo já vai estar liberado pra vocês lá na Steam. Ok? Deixem aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E se vocês quiserem que eu continue jogando esse jogo aqui, ó. Método, dão no like pra mim saber que vocês curtiram. E principalmente comentem. Pra mim saber que vocês estão gostando. Firmeza? Eu vou ficar esperando aí a resposta de vocês. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e... Valeu!